Opa, opa galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Gameplay com PH e vamos para mais um vídeo de Final Fantasy IX. Nós acabamos de adquirir o nosso primeiro navio, tá? E esse navio pode nos levar a qualquer canto do mapa que seja trafegado por oceanos. Então o mapa tá gigantesco, a gente já verificou aqui ó, esse continente do norte, Water Continent, e o continente da névoa que tá aqui que eu tô selecionando com a mãozinha aí, tá? Nós temos o continente do lado esquerdo que também pode ser visitado, como também o continente superior, o continente Antártico, vamos dizer assim. Então nós temos o nosso navio, a gente pode trafegar por todos esses mares. Lembrando que você pode trafegar por vários locais onde tem essas praias, tá? Depois eu vou descer na praia aqui por exemplo, ó, prontinho. Eu desço aqui na praia, eu posso explorar todo esse ambiente, fazer algumas coisas que eu ainda não fiz, lutar, algumas batalhas também, tá? Enfim, a gente pode fazer muita coisa pelo mapa. Eu vou simplificar pra você algumas estratégias que você pode fazer utilizando o navio a partir de agora, tá? O primeiro item que eu acho legal você fazer é visitar aqui ó, olha só. Alexandria Airborne, tá? Ou seja, o posto de Alexandria, a gente não foi lá ainda, a gente vai lá agora e vou trafegar pelo mapa, vou fazer toda essa volta até chegar aqui ó. Ok? E a partir daqui a gente vai fazer algumas coisas em Alexandria pra depois prosseguir no game. Nós temos que ir aqui ó, perto de Fossil Hole, onde encontra Black Maze Village, ou por esse lado aqui, mais sul, vamos dizer assim, ou pelo lado norte, que você pode pegar um caminho diretamente. Enfim, você que escolhe, né? Lembrando que você pode apenas trafegar, descer nos continentes através das praias, tá? Você não pode descer em um continente que ainda não tem praia. Isso tudo porque nós estamos utilizando o navio, tá? Lá na frente a gente vai conseguir a nossa aeronave, que é clássico de vários jogos de Final Fantasy. A gente vai conseguir a nossa aeronave e trafegar, né? Via o ar, né? Via o céu, o céu limite em Final Fantasy, né? Que é muito característico em jogos de Final Fantasy. A gente saiu daqui ó, no nosso último vídeo, ok? É o porto de Lindblum e nós vamos agora para o porto de Alexandria, ok? Eu tô indo pra lá, vou fazer um trajeto até lá direitinho, tá mostrando o mapa aqui em azul. O meu nosso navio, tá? E aqui em amarelo, onde tá o nosso querido Chocobo, que eu vou fazer, falar muita coisa, vou fazer muita coisa com o Chocobo ainda nesse game, né? Agora que o negócio tá começando a ficar bom no game. Então eu vou aqui ó, em Alexandria Eibor, pega o seu naviozinho, se você tá acompanhando o nosso guia, vai pra Alexandria primeiro, pra depois ir pra Black Maze Village. Você pode ir pra Black Maze Village direto? Pode. Mas a Alexandria foi um dos únicos locais que a gente não visitou depois da destruição, né? Depois de toda aquela guerra inteira lá, cuja barra mult e a invocação Alec Hander. Então vamos para o porto de Alexandria, pra gente saber pegar alguns itens que tem lá, ok? Eu tô indo pra lá devagarzinho, vou chegar lá, e quando eu chegar lá, a gente dá a continuada no nosso gameplay. Até lá pessoal, valeu! Já estamos chegando, está logo aqui na frente, o porto de Alexandria. Vamos lá, aqui nós vamos encontrar vários itens, e é uma área que a gente ainda não explorou, tá? Vamos lá. Primeiramente você pode, claro, ir pesquisar vários Chocobo Graphs, por exemplo, aonde você pode pegar vários itens com o seu Chocobo, mas eu vou deixar pro final ainda, porque eu quero pegar todos os Chocobos e ter a aeronave, onde eu possa vasculhar por todos os cantos com mais tranquilidade, né? Mas você pode fazer até terminar direitinho. Então o objetivo aqui é muito simples, analisar como é que ficou por aqui, e pegar alguns itens antes da gente ir pra a Vila dos Magos. Logicamente, tá todo mundo chateado aqui, porque teve uma confusão aqui inteira. Todo mundo foi detonado por aqui. E a Garden tá no meu grupo ainda. Estou trazendo ela aqui pra esse momento ruim. Nosso primeiro item tá aqui, ó. O Peridote. Alguns outros itens nós podemos pegar aqui. Se eu não me engano, se não, a gente... Aqui também. Uma Safira, perfeito. Acho que tem algo por aqui, por aqui... Vamos olhar por aqui. Aqui também. Um Opal. Legal. Acho que tá tudo ok. Vamos pegar nosso barco. É, ok. Vamos pegar nosso barco. E vamos ir para a cidade. Tristes Cenas e Alexandria. Aqui tem mais um item. Um Topaz. E aqui também nós temos... 4 mil Guils, né? Então estamos alimentando nosso dinheiro novamente. Depois de ter perdido... Por causa de um ATL. Então vamos descer aqui um pouquinho. Aqui, onde era a loja. A gente encontra mais Guils. Essas músicas... Essa música aqui tá triste, hein, gente? Um Remédio. Vamos aqui. 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 Achei, achei. No Amethyst. Ok. E aqui nós temos... Ah, opa. Deixa eu voltar ali primeiro. Aqui nós temos o Shopping, é claro, né? Mas eu ainda tenho pouca grana ainda. A não ser que... Ah, pronto. Aí, eu tenho muita pouca grana. Porque... Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. É, tá tudo ok. Porque praticamente eu tive que vender tudo pra ganhar aquela ATL, né? A gente viu no vídeo passado. É... Ela tá discutindo aqui porque não tem nada melhor. Ele fez uma reserva, mas... Felizmente tudo se foi, né? Ele vai ficar por três noites e nosso jovenzinho. Acho que vai ceder o quarto dele, ó. 20% de desconto para inconveniência. Ok. Agradecido. Muito obrigado. Pode assinar aqui? Cara, esse garoto é realmente bom de negócios, hein? Na verdade, ele está oferecendo o quarto dele, se não me engano, né? Acho que é tudo ok por aqui. Vamos lá. Descer essa rua principal. Não temos mais a loja aqui. Aqui nós temos um éter. Ok. Praticamente todas as nossas lojas aí foram perdidas, né? Durante a bagaceira. Aqui... Uma safira. Pronto. É isso. Lembrando que você pode jogar cartas aqui, por exemplo. Para cultivar alguma coisa. Aqui nós temos... Na frente da Alexandria. Então, nós temos aqui a frente da Alexandria. O legal seria que a gente pudesse descer, né? A gente não pode descer ainda. Pelo mapa. Tá? Mas você pode explorar um pouco essa parte aqui de cima de Alexandria, tá? Não recomendo. Mas se você quiser lutar um pouquinho, né? Ou ter essa vista, né? De Alexandria. Tá aí. A Evil Force está ali embaixo. Nosso começo de gameplay ainda. Não mais tudo ok. Galera, feito isso. Você pode explorar mais um pouquinho. Salvar, fazer algumas coisas que você ainda não fez. É Alexandria, por exemplo. Mas é por isso e é só. Você pode fazer algumas coisinhas, mas... Por hora. É tudo isso aqui. Deixa eu verificar se tem mais alguma coisa aqui. Ah, o salão ainda continua aqui também, ó. Bom, se tivesse aquela grana ainda, né? Mas não tem. É aqui o reflexo. Onde tudo começou. Hoje é um reflexo daquilo que foi destruído, né? Você pode salvar seu game. Ó, a gente não pode ir mais pra aquela área, né? Aqui você ainda tem o MOG. Se você quiser conversar com ele. Fazer alguns MOG Nets, por exemplo. Acho que tem um item aqui atrás, ou não? Não, tem não. Galera, é isso. Então, feito tudo isso em Alexandria. Vamos voltar... Para o porto de Alexandria. E, finalmente, ir para a Vila dos Magos. Pronto. Voltando. Para o nosso navio. Seguimos agora para a Vila dos Magos. No nosso gameplay. Para saber, o Vivi fez essa pergunta. E Lindebloom querendo, questionando a respeito de como estaria a Vila, né? Por que que os magos ouviram o Cuja novamente, né? Então, vamos tentar ouvir a história deles a respeito sobre isso, né? Pronto. Chegamos aqui, ó. Chegamos na nossa praia. Ok? A Vila dos Magos está ali à frente. Então, nós vamos descer aqui. E antes da gente continuar, eu vou verificar como é que estão os meus equipamentos. Aqui ainda falta. Vamos verificar aqui. Ó, High Tide. Perfeito. Mug. Level Up. Ok. Verifique todos os seus equipamentos antes de fazer a sua jornada. Ok. Aqui, ó. Cypress Pile. Perfeito. Break Comet. Já peguei a magia Cometa, hein? Vivi muito importante nesse momento. High Tide. Dark Hat. Lembrando que esse Dark Hat. Ah, tá. Eu pensei que era o chapéu que absorvia Dark, mas não é, né? Ou Shadow, mas infelizmente não é. Ok. Helen Hood. Ok. Aí, tá. Outro Dark Hat pra ela. Bug Killer. Eu vou dar um Quimera pra ela aumentar a defesa um pouquinho. Pode ser um Quimera. Ok. Ela não tá pegando High Tide. Mas High Tide tá na arma dela, né? Ah, tá no Dark Hat. Então aqui eu posso trocar. Eu tenho um Atomos agora. Aquamarine, que é Leviathan. Rubik, é Kabank. Mas é pra... É pra Eiko. O Fenrir também. Opal, Shiva e Frid. Olha que legal, ó. Shiva e Frid. Vamos de Shiva, né? Vamos pegar todos os Summons, as invocações devagarzinho. Pra te dar continuidade. Feito isso, todo mundo equipado. Vamos lá pra Vila dos Magos. Lembrando que é extremamente importante que você lute, tá? Faça com as batalhas pra você evoluir. Ok? Então vamos pra Vila dos Magos. Se você ainda não lutou, lute bastante pra evoluir e pegar muita experiência. Lá na frente eu vou mostrar pra vocês algumas características pra você... Aumentar seu nível rapidamente também. Não se preocupa. Chegamos na Vila dos Magos. Parece que não tem ninguém aqui. Por que é que o povo foi? Eu vou dar uma volta. Se você ainda tiver uma grana boa, tiver lutado bem, pegando uma grana boa... Você ainda pode... Ah, não. Você não pode comprar ainda, né? Tá tudo perdido aqui ainda, né? Ok. Eu já ia fazer uma compra aqui. Porque a Black Maze Village é um excelente local pra armas, tá? Armas futuramente. Acho que o único item que nós iremos encontrar... Acho que tá aqui em cima, né? Ou tá aqui ou tá na outra tela. Acho que não. Deixa eu ver. Não, não, não. Tá na outra tela mesmo. Na tela anterior a essa aqui. Deixa eu ver se ainda tá disponível aqui o Black Belt. Se não, a gente segue em frente. É aqui, ó. A gente conseguiu pegar esse Black Belt porque a gente fez as coisas direitinho, né? Se você não tiver conseguido o Black Belt, pegue aqui, tá? E antes disso também nós temos... É bom dar uma olhadinha como é que tá o Chocobo aqui, né? Eu acho que tem um item aqui. Eu acho que tem um item aqui. É o Mogul, se não me engano. Vamos ver aqui. Tá fechado, né? Ok. Bom, vamos aqui. Vamos lá. O Vivite tá no cemitério. Vamos lá dar uma olhadinha. Chegamos. Cadê todo mundo? Eles foram com o Cuja, cara. Deixou todo mundo pra trás. E os outros dois que sobrou estão lá no Chocobo. Por quê? Agora que a gente vai pro Chocobo lá. Agora que a gente vai pra lá. Por quê? Por que que eles foram com ele? Pra aprender sobre as entradas da vida, né? A libertação de vida e etc. A gente pode viver mais tempo. Cuja disse que sabe como estender as nossas vidas. Então todo mundo seguiu ele. Ele tá mentindo. Ele é mentiroso. Olha o que ele fez com a gente. Ele tá usando a gente, traindo a gente como boneco. Talvez a gente seja um boneco. Criados pra servir os humanos. Ah, vamos lá, velho. Para de viagem. Pra onde é que eles foram? Eu não posso dizer isso. Eu não posso trair eles. E por que que você não foi com eles? Você disse que os outros dois caras estão lá no Chocobo, né? Vivi. É uma que cara Zé, né, velho? Não gostei desse cara, não, velho. Pelo menos ele finalmente saiu desse lado aqui. Que cara Zé, velho. Zezão. Vou acreditar no Cuja, velho. É tenso. Vamos olhar aqui o nosso Chocobo. Tem alguém aí? Vivi. Abra a porta, por favor. Nasceu! Hã? Ó. Pera aí. Nasceu o Chocobo. Finalmente. Eu não posso acreditar. É, isso aí. Eu não estou entendendo. Por que que vocês estão aqui, cara? A gente veio ficar com o Chocobo. Primeiro. É, eu pensei que ele era todo mundo. Mas todo mundo disse pra gente ficar e olhar pro Chocobo. Então eu fiquei. Então eu manti o Chocobo aqui, quentinho, até ver ele sair. Ah, então eu vou mostrar ele pra todo mundo. Eu não posso esperar. Mas eu posso esperar. Pra todo mundo ficar feliz. Vamos colocar o nome nele? Hum. O que que tá acontecendo comigo? Eu tô me sentindo estranho. Eu também. A gente tá chorando. A gente tá alegres, na verdade, né? Pelo nascimento. Do Chocobo. Vocês ficaram só porque vocês estavam preocupados com o ovo de Chocobo. Eu não sei. Eu quero seguir o Kuja. Eu queria seguir o Kuja. Porque eu tava com medo de morrer. Mas eu não pude. Eu senti que eu estava deixando alguma coisa pra trás. Importante. Eu quero te perguntar algo. O que é? Eu vou parar também, em breve? Vou morrer? Eu não sei. O Kuja diz que o protótipo que construiu a gente não pode durar muito tempo. Mas... Mas eu vou também parar, sim? Eu estou confuso. Quando meu avô morreu. Ele me disse. Vivi, não preciso se preocupar. Então eu disse pra mim mesmo. Eu não vou ficar triste. Então isso é porque eu... Quando eu me senti confuso de novo. É quando eu escuto que todo mundo... Pode parar ao meu redor. Eu não sei o que senti. O que eu quis pensar. Mas quando eu vi a Degra chorando. Quando a mãe dela morreu. Eu não fiquei mais confuso. Eu fiquei triste. E se eu sou realmente um boneco? Eu nunca vou me sentir dessa forma. Senhor 88. A gente não é boneco. Eu sei que a gente não é. Eu odeio ele. Eu odeio Kuja. Eu quero transformar todo mundo. Ele transforma todo mundo seus bonecos para matar pessoas. Então se você não está com ele. Eu sei que todo mundo vai entender algum dia. Isso não é justo. Vivi. Colocar o segredo do Kuja. Fica no continente externo. A leste desse continente. Hum? Ele está rodeado via... Uma grande... Poeira, né? Névoa de poeira. E você precisa de um navio para chegar até lá. Obrigado. Eu espero que você seja forte algum dia. Hum? Revelações. 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 Então conseguimos. O que o Vivi tem na cabeça? Ela pensando. Porque ela não pode falar agora, né? Será que ele não gosta de mim? Não, não. Diferente de mim, ele luta tão forte. Eu acho que ele mudou depois que a gente conheceu o Zidane. Quando eu aceitei o trono, eu sabia que alguma coisa ia mudar. Mas nada mudou. Mas nada mudou. Eu sinto tão... Eu... O... Teg, o que você está escutando? Você está escutando também? Aquele bebê chorão está chorando por muito tempo, não é? O que você acha? Eu chocou com o que eles estão falando. Teg? Tá tudo bem? Não se preocupe comigo. Não se preocupe muito. Vivi tem seu único caminho sobre suas coisas e ele vai tomar conta. Vamos lá, alegra. A gente vai detonar o cu já. E vai trazer sua voz de volta. Zidane. Tem alguma coisa errada? Hum... Ok, vamos lá. O senhor 288 disse que o palácio do Kuja está dentro do Kicksand. Ou seja, do deserto, né? Ou areias do deserto. E ele falou que a gente tem que pegar o navio e ir para o lado leste. Ou seja, o outro lado desse continente. Prontinho. Feito tudo isso. Nós já sabemos para onde ir, galera. Agora vamos voltar para o nosso navio e seguir para o outro lado. Ou seja, esse lado aqui, ó. Tá? Não, na verdade é esse lado aqui, ó. É esse lado aqui. Se não me engano, é esse lado aqui. O lado onde tem o deserto. Eu vou mostrar para você. Então é o seguinte. A primeira coisa a fazer é voltar para o navio, né? Simbora. Que modo. Alto life com o Vivi. Massa. Voltando para o navio. Que modo. Chegamos ao navio e vamos para esse lado aqui norte do mapa, tá? Aqui mais acima aqui do mapa, vamos lá. Pronto, esse local onde tem esse deserto aqui galera, exatamente, nós temos esse deserto aqui, vocês observam que lá na frente a gente pode encontrar algumas poeirinhas, né? Olha só, lá em cima daquele deserto, então esse é o nosso destino, mas antes da gente continuar, eu tenho que passar algumas dicas para vocês. É o seguinte, a Garnet, ela não está pronta para lutar ainda, então a minha recomendação é que você troque os membros, coloque a Garnet, por exemplo, e escolha outro membro. Eu vou colocar a Eiko aqui, que eu preciso, eu gosto de jogar com algum curandeiro, né? Um white mage no grupo, né? Que possa curar todo mundo durante as batalhas, né? Então a Frela, ela tem esse papel de cura, tem algumas habilidades, mas não tem isso. A Queen até tem, mas eu não tenho essas habilidades de cura, o white wheel, por exemplo, que cura todo mundo, é uma ótima habilidade, mas eu não tenho ainda. E entre outros, né? Mas eu prefiro colocar a Eiko para me ajudar nas batalhas por enquanto. Feito isso, por que eu troquei, né? Coloquei a Eiko no lugar da Garnet? Porque a Garnet, ela vai lutar agora nas batalhas e ela não consegue atacar, ela não consegue se concentrar. Então acaba perdendo os comandos que ela tem, né? As habilidades, etc, que ela tem. Então eu prefiro usar a Eiko nesse exato momento. Então é o seguinte, vamos descer aqui, ok? E vamos agora para o deserto, conferir se está tudo ok. Que era o seguinte, vou parar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, clica no sininho, para você não perder nenhum vídeo de Final Fantasy IX, tá? Na próxima, no próximo vídeo, nós iremos nos aventurar para o Palácio no Deserto. Show de bola? Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, não perca, hein? Tchau, tchau.